Deus é puro, satã tinhoso, no poder, Deus é manhoso, tá se perdendo sempre O gosto já me paga depois, me dê um e leva dois, tá estentando sempre E o grande paina dele, faça, me siga, filho não duvide jamais Queixas, nem diga, dê-me a outra face, mas Tá aqui a gente vai levando, que nem um frango no espeto Empalado sim, mas se virando sempre Quero a mãe, senhor, mamar primeiro Pra depois pensar ou não, em ser herdeiro Pra multiplicar teu pão Beuzebú, satã tinhoso Você é mais maneiro Eu não sou carneiro Beuzebú, satã tinhoso